Meu amor Meu tudo Ação de tudo Deus Meu Ah Meu Parou Meu Preciso Eu preciso Eu preciso Te sentir todo dia E olhar Pra Tua luz Pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria Eu preciso Deus A minha vida Vira comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus A minha vida Vira comigo Eu sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Preciso do Senhor Oh 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 Deus Meu Meu Pai Meu Amor Meu Tudo Tudo Ação de tudo Deus Meu 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 Para o Para o que eu Eu preciso Eu preciso Como eu preciso Eu preciso Te sentir todo dia E olhar Pra Tua luz Pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria Eu preciso Pai Deus Deus Na minha vida Fica comigo Eu Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor E Deus Na minha vida Fica comigo Sou a sua casa Fora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Uh 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 Uh